Biscoitinho que derrete na boca com 3 ingredientes. Bora aprender? Em um recipiente de sua preferência, você vai colocar 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Logo em seguida, você também vai acrescentar 200 gramas de amido de milho ou maisena, tá? Que é a mesma coisa no caso. E aí, depois, você vai acrescentar meia caixinha de leite condensado, acrescentar aos poucos, tá bom? E aí você vai mexendo com a colher e depois vai colocar a mão na massa, literalmente, e vai mexer tudo aí. Aí é só mexer até não grudar mais nada na sua mão. Quando estiver nesse ponto assim, que não estiver grudando, você pode enrolar do formato, do jeito que preferir, tá? O importante é você comer esse biscoitinho, porque ele fica muito bom, gente. Derrete na boca, literalmente. E aí eu comecei a enrolar e depois, pra modelar e deixar mais bonitinho o biscoitinho, eu vim com um garfo assim por cima. Mas você faz isso se você quiser, tá bom? Ou você usa sua criatividade e faz até mais bonito que eu. E depois de enrolar tudo, é só levar pro forno. No forno é bem rapidinho pra esse biscoitinho assar. É de 10 a 15 minutinhos, mais ou menos. E você tem que ficar de olho pra ele não queimar, tá bom? Porque se ele passar do ponto, ele não vai ficar legal. Agora me conta aqui nos comentários. Você já comeu desse biscoitinho? Já fez aí na sua casa? Se não fez, já sabe. Compartilha essa receita pra fazer. Porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. E essa foi a receitinha de hoje. Um beijo e até a receitinha de amanhã. Deixe aqui nos comentários o que achou. Beijo!